João Leite, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. Ata da 59ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa. Olá, boa tarde. Agora são 2 horas e 12 minutos. Nós falamos ao vivo do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, onde acaba de ter início a reunião ordinária remota desta quinta-feira. Você vai acompanhar agora a leitura da ata da reunião anterior. Vamos ver. Procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. A deputada Celise Laviola, primeira secretária ad hoc, lê a correspondência constante de ofícios. Isto posto, a presidência presta esclarecimento sobre a reunião e passa a receber proposições quando lhe são encaminhados os projetos de lei números 2.239, 2.241 a 2.243 e 2.246, todos de 2020. Os requerimentos números 6.581 a 6.590, 6.592, 6.593 e 6.595 a 6.597 de 2020, deixando de ser recebidos nos termos do inciso 3º do artigo 103 do Regimento Interno, o requerimento número 6.591 de 2020 e nos termos do inciso 4º do artigo 173, combinado com o inciso 1 do artigo 284 do Regimento Interno, o requerimento número 6.594 de 2020. É também encaminhado ao presidente de comunicação da Comissão do Trabalho. Não havendo oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que vem à mesa acordo de líderes, em que a totalidade dos líderes com assento nesta casa acordam, seja prorrogado até o dia 24 de novembro, o prazo para recebimento de emendas aos projetos de lei números 2.201 e 2.202 de 2020, após o que a presidência profere decisão acolhendo e determinando o cumprimento do referido acordo, informa ao plenário que foram aprovados nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números 6.593, 6.595 e 6.596 de 2020 e nos termos do item 2.5 do acordo de líderes publicado no Diário Legislativo, de 21 de março foram aprovados conclusivamente pela mesa da Assembleia os requerimentos números 6.556, 6.561 e 6.574 de 2020 e da ciência da comunicação hoje apresentada. Isso posto, o presidente verifica de plano a inexistência de coro para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 29, às 14 horas, com a ordem do dia regimental, levanta-se a reunião. Em discussão à ata. Não havendo a quem sobre essa se manifeste, dou-a por aprovada. Com a palavra o deputado Sávio Souza Cruz, para proceder à leitura da correspondência. Deputado Sávio, aguarde por um instante, que a assessoria vai entrar em contato. Sávio, aguarde por um instante. Deputado Sávio, estamos com problemas técnicos e está sendo organizado aqui para garantir a sua leitura, a leitura da correspondência. A presidente suspende os trabalhos por alguns instantes. Neste momento, a presidente desta reunião, a deputada Andréia de Jesus, suspendeu os trabalhos por alguns minutos. Estamos aguardando a leitura da correspondência da reunião ordinária desta quinta-feira. Os deputados participam pelo aplicativo de forma remota e, assim que for possível, voltaremos para a leitura da correspondência. Fique com a gente, vamos para o intervalo. Aqui é o plenário da legislativa e vamos acompanhar a leitura da correspondência. Presidente do Governador do Estado, Romeu Zemaneto. Mensagem nº 101 de 2020, encaminhando o projeto de lei nº 2.252 de 2020, que dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica, autoriza o Poder Executivo a doar à União a área correspondente e dar outras providências. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para este grande expediente. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Não havendo outros oradores inscritos, na sua ausência e não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa para a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, que compreende a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Comunicações. A Comissão de Saúde comunica a apreciação conclusiva da matéria na reunião extraordinária no dia 28 de 10 de 2020. Ciente, publique-se. A presidência encerra a reunião e convoca os deputados e deputadas para a ordinária de terça-feira, dia 3 de novembro, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Você acompanhou.